Denis Brasileiro e Evandro da Usina discutem CPIs na Câmara Municipal? Oi, 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 nós estamos na Câmara Municipal do Paracatu, vamos fazer mais um pinga-fogo. Denis Brasileiro à nossa direita, Evandro da Usina à nossa esquerda. Evandro da Usina, como você sabe, ele é líder do governo na Câmara. E o Denis Brasileiro tem uma atuação mais de oposição. Como é que só avalia a CPI do transporte até agora? Então, até agora eu volto a falar pra vocês novamente, né? A CPI tá andando normalmente, sem embaraço nenhum. Nós estamos seguindo os ritos jurídicos, os ritos técnicos, os ritos também políticos. Ninguém interpelando, ninguém, requerimentos, sendo todos até agora, se eu não me engano, quase 100% dos requerimentos foram aprovados. Estamos tomando conta aí da CPI, fiscalizando mesmo aí para mostrar resultado pro povo de Paracatu. CPI agora ouvindo, Pessoas? Sim, nós vamos entrar agora na fase já da oitiva das testemunhas. Vários requerimentos de convocação já foram aprovados. Provavelmente agora, na próxima quarta-feira, a gente já deve marcar as datas para começar a ouvir essas pessoas. E aí a gente já entra numa outra fase da CPI, que é realmente o momento já de confrontar as testemunhas relacionadas aos fatos. Haja CPI, agora é a CPI do Cristo. Então, a casa tem essa prerrogativa de abrir CPI para poder investigar qualquer ato que gere dúvida para a população. Também veio a CPI do Cristo, que eu tenho certeza que ela vai ser trabalhada da mesma forma, com bastante intensidade, vai ser bastante dinâmico e com bastante transparência para a população de Paracatu. A CPI do Cristo, que vai apurar possíveis irregularidades na construção da imagem que está para cá, isso pode tumultuar outra CPI? Já tumultuou. Infelizmente, o nosso regimento interno só permite ter rodando duas CPIs. Ou seja, nós não podemos ter concomitantemente rodando mais de duas CPIs. Então, a apresentação da CPI do Cristo impede qualquer outra, enquanto a gente tiver a CPI do transporte e essa do Cristo. Infelizmente, acho que foi um momento extremamente inoportuno, pois desde o início do mandato, quem realmente queria fiscalizar, verificar alguma incorreção dentro da obra do Cristo, deveria ter feito isso lá atrás. Hoje, o Ministério Público já apurou, já se manifestou quanto a isso. Acho que o momento não foi oportuno e eu acredito, sim, que dentro dessa CPI ainda dá para apurar alguma coisa, mas eu acredito que isso daí não passa de uma manobra política para impedir outras fiscalizações. A CPI do Cristo não pode puxar o ex-prefeito Condé, já que foi construído na época dele, para o debate político visando a sessão do Paulo próximo ano? Não, não vejo respeito à posição do colega, eu não vejo, assim, que foi uma manobra política. Ultimamente, teve um movimento social nas redes sociais, alguns veículos de comunicação, apresentou esse Cristo aí, possível de cair, gerou uma insatisfação da população. E nós aqui, mais do que atentos, nós levamos essa CPI para tirar essa insatisfação do paracatuense, que quer saber o que foi gastado ali. O prefeito Olavo Condé sempre trabalhou bem para o Paracatu, trabalhou bacana, eu acho que ele também não tem nada a esconder. Só vamos apurar a CPI, como estamos apurando na CPI do transporte a fiscalização. Então, aqui, Paulo Danichico, Danifrancista, apura nós, apura eles, apura quem for. Nós estamos aqui para poder fiscalizar o Executivo, independentemente de qual governo que seja. Atecipa a eleição, esse debate? Não, acho que não. Acho que ainda é muito cedo para falar de eleição. E aquele que se considera já eleito ou não eleito nesse momento, ele é muito precipitado. Porque eu acho que as eleições, até a gente viu nas últimas eleições que a gente vivenciou, até uma semana antes a gente tinha candidato teoricamente eleito e acabou que no final não foi eleito. Então, acho que é muito prematuro falar já em eleição garantida nesse momento. E acho que também que é muito prematuro focar em eleição nesse momento, ao invés de focar em fazer o trabalho. Denis Brasileiro, vereador da oposição do Poder Executivo Municipal. E aqui, Evandro Dauzina, ele que é líder do governo. Estamos, portanto, mostrando opiniões divergentes e opiniões democráticas aqui no Pinga Fogo.